Douraio Douraio A Ele glória e louvão Eternamente Louvai o lugar Douraio Douraio A Ele glória e louvão Eternamente Obras do Senhor Vem dizer o Senhor Louvai-me exaltar Pelo século do Senhor Céus do Senhor Vem dizer o Senhor Anjos do Senhor Vem dizer o 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 Senhor Renovou eternamente Chuvas e orvalhos Crisas e fintes O fogo e calor Crio e arco Crio e arco Ovalhos e garoas Criada e frio Crio e negros Noites e dias Ovalhos e garoas Exaltai-o A Ele glória e louvor Eternamente Luzes e trevas Raios e núcleos Vem dizer o Senhor Ilhas e terras Vem dizer o Senhor Raios e exaltai-o Eu sei o Senhor Montes e colinas Vem dizer o Senhor Servivenci O praio Exaltai-o A Ele glória e louvor eternamente Baleias e peixes, pássaros do céu Feras e rebãs, filhos dos homens Filhos de Israel, louvai e exaltai Sacerdote do Senhor, servo do Senhor Louvai-o, exaltai-o A Ele glória e louvor eternamente Almas dos justos, santos e humildes Jovens Misael, adalheias e azaleias Pássaros e exaltai-o Ao Pai e ao Filho, salvemos e exaltemos Bendito o Senhor, servo do Senhor Bendito o Senhor, servo do Senhor Bendito o Senhor eternamente Louvai-o, exaltai-o A Ele glória e louvor eternamente Louvai-o, exaltai-o Exaltai-o, exaltai-o A Ele glória e louvor eternamente A Ele glória e louvor eternamente Obrigado.